Oi, gente, tudo bem? Ó, chegou outra encomendinha pra mim aqui. Essa daqui é do Encanto das Cores. Encanto e cores, tá? Esse aqui veio pincéis, que eu comprei. E veio stencils, tá? Eu vou abrir a caixa aqui. Eu tava pintando, guardando ansiosamente. Como eu falei pra vocês nesses vídeos aí, últimos, né, que eu fiz. Que ia chegar. Então, vamos ver se eu consigo abrir, né? Uma mão só. Vou pegar a tesoura aqui. Pera aí, deixa eu cortar. Com essa mão aqui. Vamos lá, ver se eu consigo abrir. Tem um fiapinho aqui, ó. Vamos lá ver se tá tudo certinho, né? Pera aí. Eu não quero rasgar a caixa, gente, tá? Porque essa caixa legal, que ela não tem nada escrito, eu posso até tá aproveitando ela. Eu vou abrir e eu já volto. Olha, gente, chegou aqui os pincéis que eu falei pra vocês, ó. Que eu vou começar a usar, né? Lá no... Vou começar a usar pra pintar os meus bebês, né? Esse daqui é da referência 421 da Condor, tá? Esse aqui é o número 4. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Que delícia! Chegou os pincéis novos. Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Esse é o 422 de referência, né? Aí o 000, que é um filete, ó. Eu comprei no Encanto e Cores, tá? Chega tudo direitinho. A moça é uma simpatia que falou comigo. Esse é o 4212, tá? Ai, que delícia! Pincel novo! Esse daqui é o 42110. Depois que eu tirar da embalagem, eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Ó, esse aqui é o 4218. Tudo de referência a 421, esses de cabo vermelho, tá? Da Condor. Ó. E esse aqui, gente, é o 42210, tá? Que é um filete. Filetão. Aí ela me mandou também uns mimozinhos aqui, ó. Que delicinha! Umas balinhas. Ela me mandou um mimo encantado para você. Olha que graça, gente. Esse cordãozinho. Olha que bonitinho. Esse aqui eu posso estar amarrando, né? A minha encomenda, sabe? Eu não sei como é que usa esses cordãozinhos aqui. Se eu souber, vocês me falam. É um cordão. Cordãozinho, mas a gente vai dar uma finalidade pra ele, tá? E aí, tem os stencils, né? Olha isso aqui, gente. Esse stencil aqui de coraçãozinho. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais fofucha. Pra gente trabalhar nas roupinhas das menininhas, no chapéuzinho, né? E também vou trabalhar nos meus bebês. Esse aqui é pra colocar de canto, né? Quando eu for pintar meus bebês, né? E posso trabalhar também nas menininhas. Olha que coisa mais linda, né? Mais um. De canto. Olha esse que lindo. Olha esse que lindo pra fazer texturização de parede, né? O fundo das minhas fraldinhas, tá? Posso também colocar nas roupinhas das menininhas. Olha esse. Também pra fazer texturização de fundo. E nas roupinhas também. Olha esse. Que lindo. Nossa, gente. É um stencil bom. Olha esse aqui, gente. Do céu. Pra trabalhar nas roupas, nos chapéus. Também dá pra gente pôr, fazer de fundo. Ah, e esse aqui que eu tava louca pra ver, gente. Esse aqui. Esse pra trabalhar nos chapéus das meninas. Olha que coisa mais linda, gente. Que lindo. É grande, hein? Ele é bem grande. Olha que lindo. Que lindo, gente. Pra colocar nos chapéuzinhos das menininhas, nas roupinhas, né? Ai, esse era o que eu tanto queria. Ai, esse era o que eu tanto queria. Ai, eu fiquei com medo que não viesse. Eu achei que não ia vir ele, gente. Assim, eu achei que eu não tinha comprado. Que eu não tinha achado. Porque a mulherada está acabando com esse tipo de stencil no site. E ele veio, meu queridinho, pra fazer a texturização de fundo na parede dos bebês. Fica a coisa mais linda, gente. Olha isso. Ai, que alegria. E é isso, gente. Ai, eu tô muito feliz. Chegou. E tá pra chegar mais duas. Mais uma compra que eu fiz no Palácio das Artes. E vai chegar também um presentinho que eu tô ganhando aí. Que se eu ver que é legal pra eu estar usando no canal, eu vou estar usando com vocês. Ai, eu quebrando os risoportos. Então, é isso, gente. Ai, que alegria. A extensa que eu tanto queria, gente. Eu procurei ele muito, 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 muito pela internet. E sabe que eu não lembrava mais os que eu já tinha comprado, né? Eu não sabia. Eu não lembrava se eu tinha comprado esse. E tá aí. Meu lindão maravilhoso. Mais uma vez eu vou passar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Olha quantas extensas que eu comprei, hein? Vai chegar mais do Palácio das Artes. E mais um pincel. Que acho que é um pincel de broxura, se não me engano. Broxura. Pincel de pituar, se não me engano. Olha esse. Também colocar essa no chapéu também, que é bonitinho, né? Tudo pra mim trabalhar. Com as fraldinhas. Olha que legal. Então, eu comprei do Encanto e Cores. Esses extensas. Tá, gente? Olha. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Que lindo, né? Então, tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa minha comprinha. E os pincéis, gente, quando eu for começar a usar, pintando alguma boneca, eu venho e mostro pra vocês direitinho eles. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.